Mais um dia sem coleta seletiva aqui na rua Almirante Marques Leão e todo o lixo que era para ser reciclado está jogado aqui na calçada. A empresa responsável pela coleta é a loga, deveria ter passado hoje segunda-feira meio dia e vinte. Não passou como vocês podem ver. Todas as casas aqui com lixo reciclado. E qual o problema disso? O problema é que a gente continua pagando imposto. Um serviço completamente ineficiente. Sabendo que São Paulo recicla só um por cento do seu lixo, é um absurdo imaginar que você está separando por uma semana o lixo reciclado e a empresa não comparece. Qual que é a desculpa da empresa? Desculpa e da prefeitura também. Desculpa que existem poucas cooperativas para recolher. E elas já estão lotadas. Eu pergunto, o que a gente tem a ver com isso? Você não paga IPTU em dia? Olha lá. Eu também. Então, por que que você tem esse péssimo serviço? Está provado aí que o Kassab não serve para ser prefeito, não. Administração péssima. Agora, esse lixo aqui que ia para a cooperativa para ser reciclado, fica aqui. Agora, o céu está nublado, risco de chuva. E aí o que acontece? Todo esse lixo aqui vai ficar aqui pelo menos até duas e trinta e cinco da manhã da terça-feira. Então, seria o horário... Ou melhor, vai ficar até algumas horas aqui da noite, até o caminhão normal recolher, né? O engraçado é que ninguém fala em... Enriquecimento ilícito, né? Porque foi pago um serviço e não houve contraprestação. E fica por isso mesmo. Olha aí. Isso aí é São Paulo. A maior cidade do Brasil. Não consegue recolher seu lixo reciclado. E o Kassab não dá nenhuma resposta para isso. É mais fácil fingir que a coisa funciona, né? Um lixo, Kassab. Um lixo de administração. Um lixo de administração. Um lixo de administração. Obrigado.